A gente está contribuindo nesse processo da greve geral, mas é pra gente dizer que a gente não aceita, a gente nega toda essa política que está sendo colocada no sentido de prejudicar os trabalhadores. Foi ameaçado por ter envolvimento com o tráfico de drogas e terminou fugindo para o Rio de Janeiro e retornou há pouco tempo e estava trabalhando aqui com um carro próprio vendendo ovos. Essa droga que você está traficando é pra consumo? É pra meu consumo. Eu usava isso aí pra mim. No tempo de festa eu uso isso aí, só pra ficar em casa, os meus negocinhos só, não me esconde ninguém. Uma das vítimas está aqui no Complexo de Delegacias Especializadas fazendo o seu boletim de ocorrência, pois perdeu um aparelho celular de torno de 3 mil reais que tinha acabado de comprar. Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem e aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Muito boa tarde, meu nome é Esquena Júnior e este é o Plantão Alagoas Ao Vivo, aqui na sua TV Ponta Verde. Somos o Sistema Opinião de Comunicação, o maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste. É o fraco. Vamos começar a bagaça? Vamos lá. Sexta-feira chegou, a gripe não quer me largar, mas nós vamos fazer o que a gente pode aqui, né? O véio não abre assim tão fácil não. Não, 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 não. Não, então o pau fica pra tu e deixa o resto do meio pra lá de cá. A chuva e a paralisação causaram vários transtornos em Maceió. A nossa equipe registrou pontos de alagamento e bloqueios na cidade. Batista Filho, direto. Olha, se queira, o dia da greve nacional contra a reforma trabalhista e previdenciária começou com chuvas intensas. Aliás, chove desde quinta-feira, né? São mais de 24 horas de chuvas ininterruptas que deixaram ruas completamente alagadas, dificultando, claro, como sempre, o tráfego de veículos. E por falar nisso, os integrantes do Movimento Sem Terras interditaram as duas pistas da Avenida 6 Chateaubriand em frente a Braskem. E o batalhão de trânsito orientou os motoristas a pegarem vias alternativas, todas absolutamente congestionadas. Um outro grupo de pessoas ligadas ao mesmo movimento também interditou as duas pistas da Avenida Fernandes Lima em frente a Eletrobras. A Avenida Rui Palmeira, na levada, continua interditada, porque as águas não recuaram. Alguns motoristas ignoram o perigo, já que vários buracos estão submersos, e atravessam o trecho completamente inundado. O canal da levada também transbordou. Essas carretas não conseguiram acesso ao porto de Maceió. O MLST também está participando desse dia de mobilização. Aqui no caso do porto, por exemplo, o acesso foi interditado, e eu estou ao lado de uma das lideranças. A ideia qual é? Olha só, a ideia é parar aqui a unidade produtiva, no sentido de a gente estar colocando a nossa insatisfação diante dessa retirada de direitos que está sendo promovida por esse governo ilegítimo aí. A gente aqui, como o restante do Brasil em Alagoas, a gente está contribuindo nesse processo da greve geral, mas é para a gente dizer que a gente não aceita, a gente nega toda essa política que está sendo colocada no sentido de prejudicar os trabalhadores. Nós do campo estamos sendo um dos mais prejudicados. São a aposentadoria cortada, a reforma agrária que parou, o crédito que não acontece, as infraestruturas que não chegam nas comunidades rurais, ou seja, o campo está cada vez mais abandonado. Então, a nossa participação na greve é para dizer que a gente não aceita isto. Os senhores pretendem ficar aqui até que hora? Olha só, nós temos programado uma grande manifestação agora, meio-dia, a partir do meio-dia no centro. Então, nós vamos permanecer aqui. Tem um comando da greve que está organizando, que está coordenando, mas a perspectiva nossa é de que a partir das 11 horas a gente comece a nos direcionarmos para o centro, onde vamos fazer o grande ar. Você falou aí, em rápidas palavras, exatamente no que essa reforma prejudicaria os trabalhadores rurais, mas tem alguma coisa que seja prioridade para vocês e que estaria sendo atingida também? Olha só, uma das prioridades para nós é a Previdência, né? A Previdência que está sendo retirada diante dessa proposta colocada pelo governo legítimo. Então, a pauta principal nossa, de todos os problemas que a gente tem, é a manutenção da Previdência, porque se passa isso que o governo está colocando aí, o pessoal, os trabalhadores do campo são os mais prejudicados. Faremos o seguinte, Batista Filho já está lá ao vivo e vai nos atualizar agora. Batista, boa tarde, meu filho, boa tarde para você. Alô, Siqueira, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão agora acompanhando o Plantão Alagoas. Nós estamos na Praça dos Martírios, palco do protesto de hoje contra a reforma previdenciária, contra a reforma trabalhista. Enfim, as entidades sociais dos trabalhadores se reuniram aqui e nesse momento, esse grupo de trabalhadores está fazendo uma caminhada nas principais ruas de Maceió. Saiu daqui a cerca de 30, 35 minutos, aí pegou a rua Cicinato Pinto, passou pela Praça Montipio. Nesse momento, a informação que nós recebemos é que esse protesto está nesse momento ali na Praça da Assembleia Legislativa. chove muito aqui no Centro Comercial de Maceió e a ideia é de que todo esse pessoal retorne aqui para a Praça dos Martírios pela Rua do Sol. Como chove muito forte, a gente não sabe se esse planejamento vai ser seguido ao pé da letra. Bom, uma das categorias que participaram desta manifestação, desse protesto de hoje, foi o rodoviário, a classe dos rodoviários. Então, mas os rodoviários fizeram diferente. Saíram normalmente pela manhã, fizeram todo o percurso normal, o trabalho normal, o itinerário normal. Às oito horas em ponto, a categoria parou nos terminais. É, Silvangelo, a ideia é que meio-dia todo mundo esteja de volta, é verdade? Sim, é verdade. Fizemos esse protesto dessa forma para que não prejudicasse tanto a sociedade, o comércio. Logicamente que quem saiu de casa às seis e meia, seis horas, sete, com certeza esteve no seu local de trabalho aqui no centro da cidade. Então, fizemos dessa maneira e 12 horas os ônibus estão saindo do terminal e acredito que lá para as 14 horas ele já está normalmente, agora de uma forma precária, porque o horário é feriado. Ele coloca a escala de sábado ou domingo, vai depender muito do movimento. Pois é, como nós já passamos do meio-dia, isso significa que nesse momento os rodoviários estão voltando para os coletivos e naturalmente retornando às ruas, é isso, né? Com certeza, estão voltando normalmente já após as 12 horas. Eu acredito que tudo vai correr bem e que não há nenhum problema não. E os rodoviários podem ficar tranquilos que não vão perder de maneira nenhuma os seus dias de trabalho, porque foi tudo planejado, foi tudo antecipado para a sociedade e houve a planfetagem, então está tudo normal. Quais são os pontos dessa reforma da Previdência, tanto da Previdência quanto do trabalho, que atinge diretamente a sua categoria? Bem, o que atinge, eu acredito que é todas as categorias, é o acordo entre o empregador e o empregado que está acima do legislado. Isso aí é um tiro de misericórdia no trabalhador, que é a parte mais fraca. O trabalhador sempre será coagido pelo patrão e isso vai prevalecer sobre o legislado. Então, a gente é totalmente contra isso, contra a terceirização, que na estatística, o maior índice de acidente está na terceirização. Então, essa reforma é totalmente prejudicial aos trabalhadores. E o rodoviário está inserido entre eles e, com certeza, vai participar de todos os protestos, de todas as greves que assim venham a acontecer. Muito obrigado, Wesley. Eu falei com o presidente dos rodoviários, do sindicato dos rodoviários, e eu sei que vocês viram aí, alguns ônibus já estão circulando. Passou um agora há pouco, agora há pouco também, um saiu ali na rua, passou pela rua do comércio, saindo da rua das árvores, quer dizer, já começou, os ônibus já começaram a retornar às ruas. Essa é a rua do comércio, claro, todo mundo aguardando o retorno dos ônibus para voltar para casa. É isso. Fica com essa imagem aí, viu, Siqueira? A rua do comércio e muita chuva, chove bastante, e a previsão você vai ver durante o programa, oficialmente, da Defesa Civil. Nós fizemos uma matéria falando sobre isso. Aguarde que você vai saber a previsão para o final de semana, ainda no programa de hoje. É com você, Siqueira. Muito bom, muito obrigado, Batista Filho, obrigado a sua equipe. Senhoras e senhores, o que eu lamento é que protesto no Brasil, só quem perde é o povo, só quem perde é o grande, o maior sacrificado na história é o trabalhador, é o homem de bem, é a pessoa de bem, é a pessoa que precisa dos serviços. Vou dar aqui três exemplos. Quando o banco faz greve, quem é que perde? O povo. O povo. O grande cliente prime, como é chamado, o grande cliente prime que liga para o seu gerente e tem alguns benefícios, coisa que eu e você não temos. Quando o correio entra em greve, quem é que perde? Eu e você. Quando os rodoviários entram em greve, quem é que perde? A grande maioria, a grande massa, o grande povo, que precisa do coletivo, precisa do ônibus. Lamentavelmente é assim, todo e qualquer protesto nesse país, só quem sofre é o que menos merece sofrer. O povo. E vai continuar assim. Lamentavelmente vai continuar assim. Brasileiro não sabe protestar. Eu já vi em outros países aí, com panelaço você mudar um governo. Com panelaço. Mas porque lá o povo tem vergonha. Lá o acusado tem vergonha, ele entrega o emprego e diz, homem, Aí fica o recado. Tu imagina a Dilma, no livro de história, os netos dela, imagine. Presidente Caçada, 2016. Será que ela vai achar bonito isso? Será que ela vai achar bonito? Lula, acusado de desviar, de pegar. Será que no livro de história, isso não machuca não, machuca o homem de bem. A pessoa de bem, a pessoa que tem vergonha na cara, ele pensa, dez vezes, quero meu nome, nada, nisso. Mas, essa raça que está aí, que não está aí nem para lá, quer e cai, quer nem saber. Eu quero o meu. Tem cara ali, senhoras e senhores, tem políticos aí, presos, mas sabendo que ia ser preso. São acordos. Olha, eu vou para a cadeia, só não mexo com a minha mulher, tá? Nem minha filha. Eu fico preso, fico calado, quinhentinho, minha aposentadoria está garantida. E o advogado trabalhando para me botar no semiaberto. É assim que funciona. Tem cara que entra em um esquema de governo, tal, sabendo que vai ser preso. Só, olha, presta atenção. Avisa tua mulher, teu filho, vai chorar um pouquinho, vai ter a imprensa, mas a imprensa no instante cala a boca. Você vai ser preso, vai fazer aquele drama, vai ser algemado. Condução coercitiva, você vai ser de pageiro, você não vai de palio e quente não, da rádio patrulha não. Você vai de pageiro full, preta, blindada, fumê. Você vai de pageiro para a cadeia. Lá fica tranquilo, tem café expresso, tem boa companhia, tem psicólogo. Você vai para a superintendência da Polícia Federal. Depois a gente vê, fica tranquilo, aí vai reformar uma cela. A gente não vai botar você em qualquer cela, você é um presidiário especial. Você é um cara especial. Tenha calma, vamos botar um frigobar. É assim que eles tiram onda da nossa cara. É assim. Acostumem-se. Ou mudem. Duas opções. Ou você se acostuma mesmo, vai estar acostumado mesmo. É, se quer, é assim mesmo. Tem alguém preso na Operação Gabiru aqui em Alagoas? Tem alguém... Eu lembro o nome de outra operação. O pessoal de Alagoas nem lembra mais o nome das operações. Nem lembra. Gabiru, qual é a outra? Taturana. Alguém lembra aí da... Aqui de Alagoas e Taturana. Vocês lembram de quem... Os nomes que estavam na Taturana, vocês lembram? Não lembra. O brasileiro tem memória muito fraca. Na farmácia permanente tem medicamentos gratuitos para asma, diabetes, impressão alta. Economize com remédios grátis e com ofertas especiais. Veja só. Desodorante Monange Aerosol leve 4, pague 3, R$ 27,90. Toalha Pampers leve 4, pague 3, R$ 32,90. Shampoo Clear 400ml, R$ 19,90. Fralda Pampers Comfort Sec, R$ 19,90. Lavanda Johnson 400ml leve uma por R$ 27,90. E ganhe 50% de desconto na segunda lavanda. Sabonete Rexona, R$ 99 centavos. Farmácia permanente. É por você. A partir de agora, você ganha dotes em todas as suas compras na farmácia permanente. E ainda pode pagar as suas compras usando seus dotes. É, aproveite para comprar o Energy Senior por 4 parcelinhas de R$ 10,25 e ganhe dotes extra. Farmácia permanente é por você. Para você que ligou a televisão agora, essa tristeza toda é gripe daquelas, viu? Gripe de matar véio. Sabe daquela de derrubar o véio? Cabeça, sabe qual é? Sabe daquela magia? Sim. Magia Azusa é maior. Metei-lhe o chá de alho ontem de noite com limão, metei-lhe o chá de alho. Chega, menino, minha mulher que adorou. Daqui a pouco. Acusado de tráfico é preso com cocaína. E confessa, mistura a droga com amido de milho para render. Ô, coisa boa. Mostra, Dendinho. Essa droga que você está traficando é para consumo? É para o meu consumo. Eu usava isso aí para mim. Tempo de festa eu uso isso aí. Só para ficar em casa, os meus negocinhos só, não mexe com ninguém. Ei, o cara que cheira que é um otário, né? O cara que compra é um otário. Ou tu acha que é a cara... Eu imagino o traficante vendendo, ó, da Colômbia. É Pablo Escobar. Primeira, né? Aqui, ó. Primeira de luxo, ó, cara. Primeira. E os otários cheirando. Eu queria que eles misturassem com cocô. Cocô seco. Passassem no liquidificador, secassem no sol, secassem com cocaína. Para você cheirar. Só é cocaína de bosta, né? Seus otários. Acaba que cheira... Se queimam a igreja, o cara que cheira a pó é... Otário. O cara que cheira a pó é... Otário. Otário. Olha, a menina entrou. A Débora. O cheirador de pó é... Otário. Meu querido, você que é aposentado, pensionista do INSS, servidor público federal, as festas chegaram com tudo. Tá já acabando, né? E você, né? Não levou a patroa para fazer aquela viagem que você quer, não? Tá querendo grana? Tá querendo dinheiro? Quer dançar aquele forrozinho? Nesse final de semana, não é tempo. Você viu que tem muita coisa para arrumar na tua casa aí? Quer trocar teu carro? Tá precisando de grana? É dinheiro que você quer? Aproveita que os juros baixaram. Vai na empréstima, vá. Lá tem o melhor atendimento e uma equipe preparada para apresentar para você a solução que você precisa. E na empréstima não existe essa história aqui. Ah, porque não tem margem. Tem sim. Lá sempre vai ter margem. Você pode refinanciar seu empréstimo velho, fazer a portabilidade do seu empréstimo que você está pagando com os juros altos e vir para os juros bem baixinhos. Sim. E com dinheiro, com troco, tá? Bora ouvir o forrozinho da empréstima? Tá muito legal. Dinheiro emprestado ficou fácil de arranjar. A empréstima tem dinheiro para emprestar. Tem junhos baixos, carinho, agilidade. Isso é felicidade, o sonho vai realizar. Aluguel não pago mais, nem vou mais andar. Até vou ajudar toda a família, vou ter tempo para o forró. Na empréstima sou tratado com respeito. Dinheiro é bom de qualquer jeito. Na empréstima é bem melhor. É bem melhor. É bem melhor. Dinheiro é na empréstima. Na empréstima é bem melhor. Dinheiro é bom, na empréstima é bem melhor. Sem perdão. Ameaçado de morte, é executado a tiros no Jacintinho. Ele tinha voltado há pouco tempo do Rio de Janeiro. Estava lá escondidinho. Ara José, quantos detalhes? Vai. O crime aconteceu aqui no final do Conjunto Girassol, no bairro do Jacintinho. Já na descida, para a grota. A informação é de que a vítima estava nessa área aqui de lazer, que foi construída pelos moradores, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo, no local. E ele já foi identificado. É o Eliton Joaquim da Silva, de apenas 24 anos. As primeiras guarnições que chegaram aqui ao local foi a supervisão e a guardião 8 do BPE. O pessoal já isolou a cena do crime. Está aguardando a chegada da Delegacia de Homicídios, do Instituto de Criminalística e também do IML. Olha, já algumas informações em relação a esse crime. A principal é que a vítima era morador aqui da grota. E, alguns anos atrás, ele foi ameaçado por ter envolvimento com o tráfico de drogas e terminou fugindo para o Rio de Janeiro. E retornou há pouco tempo e estava trabalhando aqui com um carro próprio vendendo ovos. Só que hoje ele chegou aqui nesse local e estacionou o carro a uma certa distância e veio a pé até esse local onde ele estava sentado, ingerindo algum tipo de bebida. Não dá para ter certeza que tipo de bebida era, mas tinha uns copos ali em cima da mesa quando ele foi alvejado possivelmente por disparos de revólver, já que até o momento não foi encontrado nenhuma cápsula. Infelizmente, impera a lei do silêncio. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Não passa nenhum tipo de informação concreta para a polícia militar que se encontra aqui fazendo os primeiros levantamentos. Mas você pode ajudar, pode contribuir, pode ligar para o Disque Denúncia através do 181. E tentar ajudar na investigação de mais esse homicídio que acontece aqui na capital. Ainda relacionado a essa situação de ele ter saído aqui do estado, ter ido para o Rio de Janeiro e ter retornado, quando ele retornou, ele foi morar com o irmão. O irmão, inclusive, teve que se mudar aqui dessa região e foi morar em Satuba. Exatamente porque ele estava sofrendo essas ameaças. Ele já estava jurado de morte. E hoje, ele infelizmente veio para essa região e acabou sendo executado. Tomou na jaca. Tomou na jaca. Ele estava ameaçado de morte, saiu daqui, foi para o Rio de Janeiro, achou que o pessoal que queria matá-lo tinha esquecido, perdoado. Esse é o grande erro do bandido. É o grande erro da pessoa que apronta, que faz para a zapada. É o grande erro. Sabe por quê? É a mesma coisa. Ele apronta aqui e vai para a cadeia. Aí acha que ele, quando sair da cadeia, está tudo certo. O crime está perdoado. Porque ele, para a justiça, sim. Mas para quem ele fez o mal aqui fora? Não. Aqui fora vamos estar te esperando. É, meu amor. Você cumpriu sua pena para a justiça, que é muito curta, é muito bondosa, é muito generosa. Aqui fora, o buraco é mais embaixo. Você acha que saiu da cadeia, botou uma tornozeleira, não, agora estou tudo bem com a sociedade. Não, você se cuide. Sabe qual é o certo? É você não roubar, é você não assaltar, é você não estuprar, não vender maconha, não fumar maconha, é não traficar. Que aí você não vai para lá e não cria problema com ninguém. Vai ser um cara batalhador, honesto, que é difícil. Ser honesto nesse país é muito difícil. Para se ter as coisas desse país com honestidade é muito difícil. Mas tem um detalhe, meu filho, tem um detalhezinho desse tamanho. É o melhor travesseiro do mundo. É o melhor travesseiro do mundo. Não troca por nada. Se você tem alguma informação sobre esse caso, ligue para 181. Meu querido, minha querida, para acabar com as dores nas pernas, a sensação de peso e o cansaço provocado pelas varizes, você precisa de um novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e o inchaço provocado pelas varizes. O varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Veja esse filme, que é bem interessante. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito por conta das varizes. Aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com o varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. O varicel resolve mesmo. Viu só? O varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o varicel comprimidos ao varicel creme. O varicel está venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias permanente. Eu falei permanente. E se chegar na farmácia, aquele vendedor do mala, tem outro melhor aqui, tem um parecido que faz a mesma coisa, diga não, saia da farmácia dele e não volte mais lá não. Troque de farmácia, não troque de produto. Exige, Maricel. Acusado de tráfico é preso com cocaína e uma arma em uma casa na grota do Ouro Preto. Ô Dani, foi esse que misturou a cocaína ou não? É esse? Olha que legal. Presta atenção você que conta. É uma dica, é isso? Eu acho tão bacana, eu quero que misture com, eu queria que misturasse com chumbinho, com aquele, não é aquele para remerque, para rato, como é o outro? só da cáustica, misturasse com só da cáustica, não é? Para o cara, quando cheirasse, queimasse até o olho do sovaco. Ó, é, ele pegava a cocaína, ó, é direto da Colômbia para você, que é cheirador de pó. Ô, garotão, garotona, cheirador de pó aí. Pegou o seu dinheiro, deu aí o traficante, ele misturava com maisena, com amido de milho. E a rapaziada dava aquela cheirada, tô muito dói, você é um zotário, é um lombreiro otário, meu Deus. Arão José traz mais detalhes dessa prisão como exclusividade, acompanhe. Essa história começou com uma denúncia anônima. A força tática 1 e 2 foi até a grota do Ouro Preto, e olha o que os policiais encontraram em poder do acusado. Esse revólver, três munições, e também uma grande quantidade de bombinhas de cocaína. só cocaína. Esse material estava em poder desse cidadão que se encontra aqui, o Marcial Braz da Silva, 18 anos de idade. Ele que completou recentemente aqui no último mês de maio. Maior de idade, e agora vai ter que responder de forma mais dura à legislação brasileira. Cabo, como foi que vocês ficaram sabendo desse material? Bom, algumas semanas atrás... Parou, 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 parou. Batista Filho tem ao vivo aqui alguma novidade. Batista, o que está acontecendo aí? Onde você está? Fala, meu filho. Muito bem, nós estamos de volta aqui na Praça dos Martírios, onde as ações dessa paralisação, ou dessa manifestação, ficou concentrada. Então as ações ficaram concentradas exatamente aqui. O pessoal, como eu disse no flash anterior, fez uma caminhada pelas principais ruas do Centro Comercial de Maceió e retornando aqui à Praça dos Martírios. Estou ao lado de uma grande liderança dos trabalhadores, notadamente da educação, que participou da manifestação. Gené, que avaliação você faria dessa manifestação de agora? Muito positiva, apesar da chuva que cai em nossa cidade, em nosso estado, nós tivemos o dia de hoje muito proveitoso porque nós tivemos paralisações nas empresas desde as 5 da manhã, fechamento de vias, para dizer que hoje o trabalhador tem que vir para a rua, para dizer não às reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, não à terceirização, fora tem, meio direta já. Então o trabalhador hoje se concentrou na parte da manhã mais cedo, fechando esses locais, e a partir de 10 horas a gente concentrava aqui, temos agora uma volta no Centro de Maceió, onde a proporção que a gente passava dialogando com a população, as lojas iam se fechando e os trabalhadores se juntando à massa que estava na rua. Então é um ato muito proveitoso que nós estamos. E parabéns para os trabalhadores e trabalhadores, todas as entidades, o CTV, o Alvo Central, com lutas, todas as entidades, movimentos de luta pela terra, movimentos de campo, de luta por moradia. Nós conseguimos, no dia de hoje, fazer um forte movimento para dizer não às reformas, para dizer não a esse Congresso que só tira direitos, não a esse governo golpista que é ilegítico e que precisa sair. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Portanto, gente, está aí. A manifestação, o protesto, nesse momento se desfaz. Algumas pessoas ainda irão usar da palavra. Está aqui o carro de som. E, enfim, fizemos o registro dessa mobilização desde cedo, desde as primeiras horas, quando ela foi instalada. Então, desde as primeiras horas da manhã de hoje, que nós estamos acompanhando esse protesto nacional aqui em Maceió. Siqueira Júnior, é com você. Olha que movimento. Olha a quantidade de gente. O brasileiro não protesta de dia de sol, quanto mais dia de chuva. Sem gato pingado, se tiver, é muito. Brasileiro só protesta de domingo na praia. Brasileiro, quando ele, quando é, vai ter um protesto. Quando é? Domingo eu vou. Domingo eu estou lá. E sabe como é o protesto de brasileiro? Com a cerveja na mão. Bonezinho. Eu sou brasileiro. Viz o camarão, viz o caldinho. Tem amigunha aí? Tem muito orgulho. Cadê o cooler com a gente de cerveja? Bota pra cá. Sou brasileiro. Isso é protesto, rapaz? Os carros ainda estão tocando. É um carnaval fora de época. É uma micareta. Não é protesto. Protestar é parar. Protestar é congelar. É dizer assim, olha, estamos insatisfeitos com a reforma da Previdência. Estamos insatisfeitos com o que está aí. Agora, até o discurso é o mesmo. Não aguento mais dizer, esse governo golpista, esse governo golpista. Eu não aguento mais esse papo, gente. Eu não aguento. Está velho. Governo golpista. Fora termo direto, parece que é uma reza. É a mesma coisa. Isso não resolve nada, não, minha gente. Isso não resolve nada. Vamos acabar de hipocrisia. Não tem cem gato pingado ali, tem? Juntou pra ver se... Minha gente, isso é protesto, minha gente. O povo está satisfeito. O povo está satisfeito com 14 milhões de desempregados. Você que está me vendo agora, está desempregado. Você não está feliz? Está triste? Por que você não foi protestar? Por que você não foi pra rua dizer, não aguento mais não, preciso fazer fera. Preciso pagar o plano de saúde do meu filho. Preciso pagar a minha faculdade. Eu não tenho mais dinheiro pra pagar nem a água, nem a energia na minha casa. Por que você não se manifesta? Agora, não me fica fazendo protesto de Facebook. Que isso pra mim é a maior idiotice que tem. É quando tem uma corrupção. Não, em Facebook, vá procurar lavagem de roupa. Protesto se faz é na rua, rapaz. Protesto se faz é na frente de uma assembleia, é na frente de uma prefeitura, na frente do palácio do governo. Esse é que é o protesto. Em Facebook, em corrente de... É palhaçada. Você é foda do que fazer. Sabe o que é isso? Deixa que a gente não resolve. Não é? Deixa que a gente não resolve. Eu sou tão revoltado. Olha, eu sou tão... Ainda leva um doido. Dizem que era um louco. É um doido. Tá bom. Um complemento, minha diretora. Era só pra eu parar mesmo, né? Podemos continuar com a matéria? Eu chamo ela de volta, é isso? Continuação da matéria do grande protesto, Márcio. Ah, perdão, meu amor. Tira a... Pronto. Já não tem mais ninguém, já acabou. O povo já foi embora, vai pra casa. Pra almoçar. Pararam pra almoçar. Nós vamos voltar pra matéria agora. Do traficante, aquele cientista que conseguiu misturar cocaína com maisena. O cara tava cheirando o papa. Mostra. Uma denúncia de um 8-1... 8-1 não, uma denúncia anônima. Para o nosso celular, aonde dizia que esse cidadão que nós prendemos hoje, estava tocando terror lá na Gota do Ouro Preto, dando tiros e traficando. Ficamos no encalço dele, essas umas três semanas, mais ou menos, e hoje obtivemos êxito na captura dele. Que arma é essa que foi prendida? Qual é o calibre dela? É um 32. Ele chegou a dizer como ele conseguiu essa arma? Segundo ele, ele disse que a arma não é dele. E também ele não sabe explicar de quem é. Como ela apareceu, né? Como ela apareceu. Só sei que a gente encontrou na casa dele, juntamente com o material que está aí. O Marcel já tem alguma outra passagem? Não, ele é muito conhecido pelo vulgo de rodado. O vulgo dele é rodado e a gente, algumas semanas já vem atrás dele e conseguimos a captura do mesmo. Tá aí, parabéns aos policiais da Força Tática 1 e 2 do 5º Batalhão. Marcel, essa é a primeira vez que tu é preso? É. Primeira vez que eu estou preso. Vai conversar com ele aqui numa boa? Marcel, essa droga que você está traficando é para consumo? É para consumo. Eu usava isso aí para mim. Tempo de festa eu uso isso aí. Só para ficar em casa, os meus negocinhos só, não me escondem ninguém. E a arma? A arma não, a minha não. Agora a polícia vem recebendo a denúncia de que você recentemente estava atirando lá na rua, amedrontando as pessoas. Não, isso aí não, senhor. Lá todo mundo na grota onde eu moro, todo mundo me conhece. Pode chamar lá para perguntar, porque eu não sou não terrorista, não. Eu tenho a minha perna quebrada, não mexo com ninguém, não, senhor. E o apelido é rodado? É, os povos me chamam, né? Mas o apelido mesmo é aleijado, porque eu tenho a perna quebrada. Aham. O apelido é aleijado. É. Você conseguiu ser aonde essa droga? Rapaz, eu peguei lá no mercado. Dois? Peguei no mercado, cinco gramas para mim usar. Essas cinco gramas você misturou com a maizinha? Foi. Para render mais? É, né? Para demorar mais para acabar, né? Esse é o Marcel Braz da Silva, 18 anos de idade, preso em flagrante pela Força Tática 1 e 2 do 5º Batalhão. Ele agora vai ter que explicar toda essa história aqui na Central de Flagrantes, onde ele será ouvido pelo delegado Nivaldo Aleixo, que está de plantão hoje aqui na delegacia. Cientista do inferno, né? Olha, manipulador de cocaína, misturado com maizena. Isso é um caba de pé. Será bom o cliente dele reconhecê-lo, os clientes dele. Olha, o teu traficante, o que é que está vendo para tu? Mas o cara que cheira é um otário mesmo, o cara que cheira é um otário. Tanta coisa boa para cheirar nesse mundo. Me diga mesmo, tem como a mais gostosa de cheirar um pescoço de uma menina, depois de um... Já, ou cheirador de pó, olha para mim. Recado para cheirador de pó. Vem cá, cheirador de pó. Tu já fosse buscar uma moça em casa, marcasse um encontro alguma vez na tua vida e diz assim, eu te pego às oito, está marcado. Já se lamentasse isso. Quando chegar na porta dela, que ela entrar no teu carro, dá um cheiro aqui no pescoço dela. É muito gostoso, é uma riqueza, é uma inspiração. Dá uma energia no véio, é uma alegria. Ah, você nunca cheirou isso não. Você é um otário mesmo, você é um babaca mesmo. Então você é um babaca. É por isso, é por isso que esse cheiro a pó, pega seu dinheiro e entrega para o traficante. Você é um otário, você é um babaca. Quer mão à igreja? Otário. Que cheiro a pó é otário. Agora é babaca, versículo 13, capítulo 15, página 38. Que cheiro a pó é um babaca. É um cara de tabaca. Babaca safado. Meu amigo, minha amiga, nessa época, Julinho é um compromisso atrás do outro, né? Vai comprar fogo do menino ali, passa na casa da sogra, vai buscar o bolinho de milho que ela fez. E ainda já fôlego para dançar aquele fózinho no final de semana. Agora, já pensasse em resolver esse meio mundo de coisa com economia de tempo e dinheiro? Vá de moto, homem. Aproveito que o São João da Convém está com condições para lá de especiais. Olha só. A Bross 160, completinha, linda, linda, linda. Você leva para casa com a entrada, sabe de quanto? De 800 reais. Eu falei 800 reais. Não para por aí, não. Garanta já a sua fã 160 SDI por apenas 350 de entrada. Essa moto é uma belezura. Agora, preste atenção. Você não tem moto ainda, não? Preste atenção, preste atenção. Eu deixei essa aqui o melhor para o final, para o final, preste atenção. Vai ser a sua primeira moto. É a Pop 110. Olha aqui. Com a entradinha, de nada, filho. 300 contas em entrada, 300 reais. É para largar de vez o busão, não é não? Vá-se embora buscar a sua, porque o estoque já está acabando. Olha, está já indo embora. Convém, sobretudo você. É como vem, Brasil? As chuvas causaram vários transtornos em Alagoas. Nós recebemos um vídeo do Telespec, que mostra a situação no povoado de Massagueira, em Mara Chimara de Chaldeodoro. Vamos ouvir o vídeo? Solta aí, meu filho, vai. Olha só a situação aqui, como está, pessoal. Aqui na rua, aonde eu moro. Só está esse montinho de areia aqui. E o resto da pista para lá, mas está quase se alagando também. Olha só a situação, viu, pessoal? Essa lagoa aqui que eu estou mostrando agora, eu posso dizer assim, ela estava só ela. Mas aqui do outro lado da minha rua também tem a outra. E as duas agora, com essas fortes chuvas e uns terrenos aqui baldios, que também estavam cheios, se encontraram e começaram a encher. E agora os dois estão colados. Agora viraram um só. Olha só a situação aqui. Eu moro nessa casa aqui, que está de portão aberto, número 271. Vou mostrar a situação aqui agora, dentro da minha casa, viu? Olha só a situação, pessoal. Alagado. Desde de casa. Tenho mostrado de casa porque a água já invadiu a minha casa, já. Está pouquinho, mas já invadiu, né? Pouca água. Já colocamos alguns materiais em cima de tijolos. Alguns materiais pequenos em cima da mesa. E essa é a situação, pessoal. Aqui na Massagueira. Rua Bosque da Massagueira. Essa é a situação, pessoal. A causa dessas fortes chuvas aqui, né? É o resultado. A gente teve que fazer até uma ponte improvisada aqui com madeira. O que a gente achou aí, a gente fez uma pontezinha. Isso é na Massagueira, Dani? Massagueira, para você que é de fora, está vendo a gente aí de fora, é um dos lugares mais bonitos que nós temos aqui. E está crescendo assim, rapidamente, né? Houve um desmembramento de terreno, de lotes, e isso cresceu muito rápido. Agora, há uma falta de infraestrutura ainda no local. Ainda há uma falta. A energia é precária. Eu reclamo muito da energia. Falta de água lá é muito grande. A falta d'água é muito grande. E quando chove, não podia dar errado. Eu estava doido para comprar um terreno na Massagueira. Aí comecei até a pesquisar, olhando lá na internet. Quando eu cheguei lá e falei, eu tenho um terreno maravilhoso. Aí eu fui olhar. Dani, eu olhei para o cara e disse, meu irmão, está achando que eu vou plantar arroz ali? Olha, a água está aqui, a água. Aqui, para o Nossa Senhora, eu disse, ô, minha filha, me dê um par de bota aí para eu entrar. Eu disse, olha, um aquário, Maceió, né? Criar uma tilápia, vai dar até um açude, né? Mas sofre, viu? Sofre. Daqui a pouco. Venedor de coco é preso em flagrante, furtando alumínio em residência. Mostra, Dani. Ela estava abandonada. Estava abandonada a casa. É. Aí se você encontrasse outra casa abandonada, você ia fazer a mesma coisa. Isso. Já fosse preso uma vez, não é isso? Já. Pronto. Esse está lascado. O cara que rouba alumínio no Brasil, esse está lascado. Está condenado, já está algemado. Agora, o cara que rouba 300 milhões, nem é algema não. Não pode não, percebeu? Não é algema. Eu queria entender, duas vezes, duas medidas. Não é? O cara chega para o juiz, olha. Senhor, seu juiz, olha. Tem ele aqui, ele falando. Tem aqui, filmado. Olha, veja aí, olha. Ele pegou, ele pegou aqui, dinheiro com esse, pegou dinheiro com esse, passou para esse. Olha, está vendo esse apartamento aqui? É dele. Você está vendo isso aqui? A foto é dele. Pronto. Agora vamos para o sítio. Está vendo? Olha, na escada, a foto é dele. Você está vendo? Não, não há prova suficiente. Não, não há prova suficiente. Mas um cara desse que rouba uma lata de alumínio no quintal, cadeia. Justiça seja feita. Dá para entender nesse país? É Brasil, papai. É Brasil. Se você nasceu preto, lascou-se. Se você nasceu pobre, lascou-se. Se você escolheu para ser prostituta, lascou-se. Bem-vindo ao inferno. Você está no Brasil? País dos protegidos, país dos queridinhos, país dos escolhidos. E vai continuar assim. Mas se você quiser entrar no esquema, é só para estar na cabeça. Eu vou ficar preso um ano, dois anos e vou ter minha parte. E vou dar a maior para o chefão. É só você escolher. Viu? Não é fácil? O São João de Preços Baixos da Paragominas está chegando ao fim. Você só tem hoje e amanhã. Sim, hoje e amanhã. Para aproveitar as ofertas das épocas, da época mais gostosa. Olha só, tem porcelanato Elizabeth, polido. 62 por 62. Sabe quanto? 34,90. 34,90. Porcelanato Elizabeth, 34,90. Tá precisando de cadeira sem braço aí para a tua varanda, para a tua igreja, para a lanchonete e tal? 24,90. 24,90. Cadeira sem braço, 24,90. Na Paragominas, você compra tudo. Tudo. Em dez vezes. Em todos os cartões. E deixa eu te dizer o que é bacana. A entrega é gratuita. Não se preocupa não. A gente entrega na tua casa. Vamos conhecer mais as ofertas? Vamos lá. Paragominas tem oferta? É esse senhor. Hey! Olha a oferta. Piso vence maior. 9,90. Hey! Olha o preço baixo. Argamassa AC1. 7,90. Hey! Paragominas. Sempre mais barato. Paragominas tem oferta? É esse senhor. Hey! Olha a oferta. Nos 30 Chibra, 49,90. Hey! Olha o preço baixo. Tinta acrílica, 179,90. Hey! Paragominas. Sempre mais barato. Lembre-se, porcelanato Elizabeth. 34,90? É! Na Paragominas. Cadeira sem braço. 24,90? É! Sim, senhor. Na Paragominas. Só hoje e amanhã. Na Paragominas. Só hoje e amanhã. Criminosos armados. Assaltam mais um coletivo em Maceió. Uma das vítimas teve seu celular de 3 mil reais levado durante o roubo. Oh, meu Deus do céu. A pessoa compra com tanto sacrifício, né? O sonho de ter um celular melhor, de ter um smartphone bacana. Aí compra com honestidade. Uma batalha para pagar as parcelas. Aí vem um cabo açafado de um ladrão. E o pior é que tem o protetor do ladrão. O cheirador de pó que protege o ladrão aqui. Tem muitos. Fábio Araújo conta essa história, vai. Olha, o assalto aconteceu por volta das 21 horas e 40 dessa última noite de quinta-feira. Dois criminosos que subiram em um ponto em frente ao Maceió Shopping, sentido ao centro da cidade, próximo ali ao bairro do Poço, anunciaram o assalto. Segundo o cobrador, um dos criminosos apontou uma pistola e acabou levando toda a renda do cobrador, além de alguns passageiros. Em torno de cinco anos de profissão desses rodoviários, já sofreram pelo menos seis assaltos. Nesse momento, uma das vítimas está aqui no Complexo de Delegacias Especializadas, fazendo o seu boletim de ocorrência, pois perdeu um aparelho celular de torno de três mil reais que tinha acabado de comprar. Esse crime acaba fazendo com que a polícia, muitas vezes, fique procurando, fazendo rondas aqui na região e, infelizmente, não encontram esses criminosos. Porém, algo pode ajudar a polícia. O aparelho é rastreado e, nesse momento, uma equipe da Polícia Civil deve sair aqui para poder fazer rondas e tentar chegar até esses bandidos que lucraram nesse assalto em torno de 300 reais nessa última noite de quinta-feira. E mais um ônibus, mais uma equipe de rodoviários que vem fazer o boletim de ocorrência e o ônibus agora que vai ser encaminhado direto para a garagem. A gente observa logo aqui, ônibus equipado com câmera e rastreado por GPS. Para que a câmera? Será que ajuda mesmo, de fato, as investigações que a Polícia Civil possa vir fazer nesses assaltos? Enfim, na prática, isso não acontece. A gente fica torcendo que esse aparelho, que é rastreado, possa ser encontrado dependendo do empenho da Polícia Civil, que deve sair da delegacia para fazer rondas e tentar chegar até esses criminosos. Mais um ônibus assaltado aqui na nossa capital. Eu vou te dizer uma coisa, nem que eu gastasse mais 3 mil reais de advogado, mas eu processava a empresa para ela me devolver esse dinheiro, para ela me ressarcir. Eu entraria na justiça, porque no momento que eu estou dentro de um ônibus, ela tem a obrigação de me dar segurança. A empresa tem a obrigação de me dar segurança. a empresa. E eles têm de seguro. Eles têm seguro. Tem. Eu perder meu telefonezinho de 3 mil reais, comprar com sacrifício, e vir um ladrão dentro, eu indo para a minha casa, o cara tomou dentro do ônibus, eu com a nota fiscal na mão. Eu processava a empresa linda. E aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Não deixe passar, não. Que dinheiro essas empresas têm, seguro essas empresas têm. Por isso que é uma briga danada para entrar aqui. Quando vai trocar de prefeito aqui, endoidam. Eles endoidam, sabe? Ficam subindo pelas paredes. Né? Tá lembrado, né? Dono da empresa aí, forte. Quando chega, né? A eleição fica... Dinheiro para o prefeito. Eu entrava com um processo lindo, não queria nem saber. Acabou. Pode durar 10 anos, ia ficar para o meu neto. Um dia ele recebe, um dia ele recebe. Ficava para o meu neto. Não, não, olha. Um dia vai sair um dinheiro aí de um telefone bacana aí. Tu compra um patu, toca fogo, o que tu quiser. Justiça, eu não pedia não. É o conselho que eu dou. Senhoras e senhores, o Pedrinho ficou na Narciso aprontando a loja para amanhã. As ofertas são as seguintes. Só coisa boa para amanhã, ó. O jogo de panela é Tramontina. Tramontina dispensa comentários. Com cinco peças. O fundo é triplo. Sabe quanto? Era R$ 299,90. Agora baixou para R$ 199,99. O jogo de copo com seis unidades de R$ 12,99. Metade do preço, R$ 6,99. O lençol casal, 100% algodão com elástico. R$ 29,90 só por R$ 19,90. Toalha de banho, lisa ou feupuda, de R$ 14,99 por R$ 7,99. Só para hoje. Corre para Narciso, no centro, agora. O Pedro está lá. Se você estiver sem dinheiro, fica tranquilo. Ele vende fiado. E você só vai pagar a entrada daqui a 40 dias. E o preço não aumenta, é o preço de avista. Corre, procura o Pedro agora. No centro da cidade, no calçadão. É Narciso. É Narciso em Chovais. Mais barato possível. Oi? Quero. Olha que cena linda, para não dizer o contrário. Isso é chuva, hein, Maceió. Imagens ao vivo do mirante do Jacintinho. É muita chuva vindo, viu, minha gente? É muita água. Olha para aí. Já, já, a previsão do tempo em nosso programa, com a nossa manjuba, daqui a pouquinho. Olha quanta... Meu Deus do céu, fechou geral. Fechou geral. Olha quanta água. Rapaz, hoje o lugar... Olha, está tão frio hoje, Maceió. Está tão frio, que nem Javan arrumou um lugar para ler um livro. Olhe para aí. Meu Pai eterno. E o que é isso? Essa escuridão que dá, o que é isso? É o neblina, né? Eu nunca vi neblina aparecendo mal um... Ah, molhou, molhou a lente. Muito bem. Rapaz, ele está fechando mais, hein? Olha, saia daí, meu filho. Saia, meu filho. Vai se afogar o menino que está aí com a câmera. Saia. Manuel, corra, Manuel. Corra, meu filho. E o bichinho... Ele está se molhando, tá? Tá, então deixa ele lá um pouquinho. Olha. Vamos mostrar. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é um mirante. Aqui pertinho da TV. Aqui você consegue ver os prédios, a beira-mar. Olha só. É muito alto aqui. Em dias tranquilos, em dias de sol, você consegue ver tudo com a maior clareza. Mas devido à chuva que vem caindo, é muita água que está vindo ainda, viu? Muita água. E a cidade parece que está meio que deserta, né? Eu acho que ainda é reflexo do protesto que teve, né? Do protesto. Tá bom, meu filho. Deixa ele. Senão ele vai pegar uma pneumonia, né? Bichinho do Manuel. Uma tuberculose boa para ele aprender. Com fé em Deus. Homem é preso em flagrante, furtando alumínio em uma casa no bairro do Trapiste. Ele disse que pretendia usar o dinheiro para investir no seu carrinho de coco. Ele nunca ouviu falar do Sebrae, não. Ele procurou o Quebrae. Quebrou-se. Arão José. O acusado foi pego em flagrante ali na Avenida Sequeira Campos, bem próximo do local de onde ele furtou o material de alumínio. Eu vou falar aqui com o integrante da RP, que foi responsável pela prisão do acusado. Como foi que ele praticou esse crime? Bom, nós estávamos chegando ali próximo ao Cefap, quando avistamos populares ali, assinando e parando a VTR. Foi quando constatamos que o mesmo tinha furtado uma residência próxima à Sequeira Campos, e uns pertensos de alumínio, portas, janelas. E fizemos procedimento, a vítima quis fazer a denúncia e trazemos ele aqui para a central de flagrante para poder fazer os procedimentos. Quem é esse cidadão? Bom, o nome dele é Edvaldo, Edvaldo da Silva, e vai ser levantada aí ainda mais alguma coisa da ficha dele, pela delegacia aqui. Já tem alguma informação de que ele já praticou algum outro tipo de delito? Bom, ele informou aqui que já foi preso, né? Já foi preso, porque foi uma situação aí de confusão com a pessoa da prefeitura, mas só isso meio que ele passou para a gente. Esses pertences aqui, Edvaldo, parece que ele nas horas vagas, parece que ele trabalha em alguma coisa? É, ele diz que é trabalhador, né? Engraxate, tem aqui um matéria de engraxar, tem umas roupas dele também, que ele é morador de rua, ele informou que é morador de rua. É uma documentação dele e alguns pertence. Um fato que a gente tem que destacar foi a questão da vítima se disponibilizar de vir aqui para a delegacia, porque às vezes a guarnição faz um trabalho desse de fazer o flagrante, e no entanto a pessoa fica receosa, nem aparece às vezes para acompanhar a polícia. Isso, até então, porque a vítima ficou chateada, porque a casa dela estava toda bagunçada, estava toda arrombada, na verdade, né? As portas, as janelas, isso já para tirar o material que era de alumínio. Ele poderia até voltar para buscar outros materiais? Com certeza, se ele disse que fosse fácil, não só nessa casa, mas qualquer outra residência próxima ao local, ele ia fazer isso também. O que foi que ele levou você a fazer? A casa estava abandonada. É mesmo? A casa estava abandonada. Estava abandonada a casa. É. Aí, se você encontrasse outra casa abandonada, você ia fazer a mesma coisa? Isso, isso. Você já foi preso uma vez, não é isso? Já. Mas foi confusão? É. Ou foi esse mesmo tipo de delito? Não, porque eu fui a opinião da CMC, eu fui a opinião da perua, por causa que levaram meu carrinho de coco. Aí, com esse valor que você apura, você faz o quê? Você compra alimentos? O que é que você faz? Você alimenta, compra material para trabalhar, né? Esse material de engraxado que você... Eu estava pensando em comprar outro material, comprar um carrinho de coco para trabalhar de novo. Olha, está aí. O Edvaldo, que foi pego em flagrante pela ARP e foi conduzido aqui para a central de flagrantes da Polícia Civil, que fica no bairro do Pinheiro. Eu vou falar mal de um cara desse, eu vou meter no pau. Vou nada. Vou só um rafamé. Vou não. Os grandes estão todos soltos. Quem pegou dinheiro de merenscola está solto. Quem pegou dinheiro da saúde está solto. Quem desviou dinheiro e mais dinheiro de tudo aí. Quem pegou propina, está tudo solto. Por que eu vou falar de um cara desse que roubou uma lata de alumínio? Homem. Oxi. Querido, querida, presta atenção. Chega de pagar aluguel. Você, todo mês, é a mesma novela. Todo mês é a mesma ladainha. Pega teu salário, faz a tua feira, paga o aluguel, fica sem nada. O mês está devendo de novo. Pô, devendo de novo. Acaba com isso. A Telezio lançou o Bosque dos IPs. O preço é tão bom. O prédio é tão bonito. Tudo é tão bem preparado que você vai querer. Presta atenção. Telezio, vamos lá. A Telezio está lançando mais um bosque. E esse pode ser seu. Residencial Bosque dos IPs. Um condomínio fechado com área de lazer completa. Segurança 24 horas. Pertinho do shopping pátio. E o melhor. Desconto de até 30 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida. Esse pode ser seu, mas tem que correr. Visite estande de vendas no shopping pátio. Construção, Telezio, financiamento, caixa, vendas, Zampieri Móveis. Está vendo aí? Piso todo em cerâmica. Lindo o apartamento. O preço muito barato. 99 mil e 900 reais. Você ainda pode ter um descontarço de 30 mil. Eu falei 30 mil reais de desconto pelo Minha Casa Minha Vida. Tu vai agora no estande de vendas da Telezio. Agora. Pega a família, vai lá. Está trabalhando agora, não dá para ir. Então faz o seguinte. Liga para a Zampieri. Liga para a Zampieri. O pessoal vai te atender com o maior carinho e vai tirar suas dúvidas. O recado está dado. Você continua pagando aluguel se você quiser. Adeus aluguel. Adeus aluguel. A seguir. Você vai saber tudo sobre a previsão do tempo para o final de semana. Eu volto em 3 minutos. E continuamos ao vivo. Aqui no Facebook. Dá a câmera ligada, o microfone ligado. E aí você fica vendo tudo o que acontece. E aí você fica vendo tudo o que acontece.